E aqui está Dallas, é um dachlan de pelo longo, ele tem 5 anos e a venda é Linda Torres. E Dallas é o rando número 1 do Canadá, representando a comunidade internacional em nossa exposição. Lee, vamos ver 3 representantes do dachlan dessa morte. Este é o de pelo longo, vamos ver o de pelo duro e vamos ver o de pelo. E todos eles são caçadores incansados, quer dizer, eles são bem duros na queda, embora a Tori aqui pareça ser um amor. Ela é uma dachlan de pelo curto, ela tem 4 anos e meio e a venda é o Rainy Hall. E como dizem, as rastras são baixinhas, de corpo novo? Mas tenha certeza, eles são caçinhos bem duros para os amanhãs. Você teria que ser bem durão para ir atrás dos texturas. Ele for a dor. Isso mesmo. Aqui está a terceira versão do dachlan, o dachlan de pelo duro. Essa é Emma, ela tem 3 anos e a venda é Laura King.